Capacitar pessoas e encaminhá-las para o mercado de trabalho. É o projeto Conecta Emprego, que acontece no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, e vamos mostrar no programa de hoje. Depois de cinco meses sem emprego, Guilherme conseguiu uma oportunidade através do projeto. A pessoa às vezes não tem como chegar e ir direto na empresa, não sabe como fazer esse processo. Aí ali ele já faz essa ponte, essa conexão e fica bem mais fácil de você chegar lá. Só que a entrevista pronta, já tudo certinho. O emprego como auxiliar de serviços gerais veio em boa hora e trouxe motivação para ele. Para mim é muito importante, que nem eu que tenho filhos, daí a gente sabe que dessa importância de poder ter que sair, trabalhar de manhã. E essa ponte foi muito importante, porque eu estava muito tempo sem trabalhar e não estava conseguindo nada no momento, mas conseguindo assim ficou bem mais fácil. O Conecta Emprego é uma das ações desenvolvidas pela Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo, já que a proposta é conectar. A proposta é conectar. Conectar pessoas que estão em busca de um trabalho a empresas que estão em busca de um profissional qualificado. Essa busca do trabalho, muitas vezes a mulher quer o trabalho, mas não tem a capacitação necessária. E vocês também entram com essa preparação, né? Como é que é o processo? É, muitas vezes a mulher ou o homem do território periférico, ele não tem informações e não tem qualificações para estarem inseridos dentro do mercado e isso acaba criando uma barreira entre a busca pelo emprego e a oportunidade que se tem. Então, hoje a gente oferece não só a qualificação profissional dessa pessoa, como o preparo para ele chegar até a empresa, para ele bater na porta e estar mais qualificado e mais preparado para conversar, para fazer essa busca, estar com o currículo bem mais elaborado, bem adequado. E nós estamos aqui para sermos a ponte até essa empresa. Porque é bom para a pessoa, para o profissional, e é muito bom para a empresa também, que acaba recebendo uma pessoa com as características, com as competências que realmente precisa, né? Que realmente precisa. Eu acredito muito na potência que a gente carrega dentro desse território e acredito muito que essa potência precisa chegar nas grandes empresas para que essa empresa consiga olhar esse profissional de uma outra maneira. não só como um empregado, mas sim como um profissional qualificado para fazer parte do time daquela empresa. A gente fala muito de tornar as pessoas mais, tornar as pessoas com mais visibilidade para a própria empresa, dar mais visibilidade para essa pessoa. Quando vocês falam em capacitação, é a capacitação técnica e também a capacitação que envolve questões socioemocionais, desde a elaboração de um currículo, de como eu vou me portar, da forma que eu preciso, das regras que eu tenho que me submeter. Tem toda essa preparação, é bem completo, né? É bem completo, tem toda essa preparação. A gente sabe muito que hoje as empresas têm uma rotatividade muito grande de funcionários que não estão preparados para lidar com o público, para lidar com as empresas, para entender regras e valores que a própria empresa precisa ter dentro do seu contexto. E aí hoje nós trazemos o profissional, nós entramos com o desenvolvimento socioemocional daquela pessoa, ela vai a uma pessoa mais preparada para receber um sim, mais preparada para receber um não também, que muitas vezes nem sempre vai acontecer o sim, né? Os benefícios que isso gera, né? Além de conseguir o emprego, de ter um propósito na vida, porque emprego é isso também, a gente quer ter um propósito, quer acordar, quer se sentir útil e também isso acaba refletindo positivamente nas famílias, né? Na comunidade em geral, fala um pouquinho sobre isso. Na comunidade e no território em geral. Hoje a gente fala muito de mudar a perspectiva de um território vulnerável. Você só muda se você trabalhar com as habilidades que o território carrega e com as pessoas e trabalhar humanizado com as pessoas. Hoje a gente quer muito quebrar a linha da pobreza. Como que você quebra a linha da pobreza? Dando autonomia para a família gerar sua renda. Por que é isso que vai tirar a família da extrema vulnerabilidade? É ela conseguir gerar sua renda, é ela ser provedora do seu lar, é ela conseguir ter autonomia para cuidar daquela família. Então esse é um primeiro princípio que a gente tem enquanto organização, enquanto AMO. A AMO nasceu em formato de cooperativa, que já era o meio de gerar renda para as mulheres. Hoje ela é uma associação, ela é um hub de projetos vinculados para dar autonomia para a mulher, para o jovem e hoje, com mais esse projeto do Conecta Emprego, do Conecta Trampo, a gente quer levar mais autonomia para as nossas famílias. Quebrando assim o ciclo da pobreza, quebrando assim o ciclo de assistência social. A gente sabe que uma família que consegue gerir a sua própria renda, consegue emprego, consegue trabalho, consegue administrar a sua família, é uma família mais saudável, é uma família que dá menos gasto para o Estado, é uma família que estrutura melhor os seus filhos, que dá uma educação de qualidade para os seus filhos, que busca essa qualidade de vida. E isso diminui o gasto para o Estado, e diminui o nosso trabalho enquanto assistencialismo para essas famílias. Então, eu acho que muito do que a gente pode fazer pela outra pessoa é mostrando o caminho da autonomia familiar dela, que uma delas é a autonomia financeira. À medida que o Conecta Emprego vai crescendo, vai se fortalecendo, vai indicando cada vez mais pessoas, vai recebendo empresas parceiras, que vocês já têm, mas vão recebendo mais, vai acabar se tornando uma referência também na hora de busca de mão de obra especializada, né? É o que queremos. Estamos muito em busca de empresas que querem um profissional qualificado, porque nós estamos aqui, de portas abertas, para receber o nosso território, qualificar o nosso território, e encaminhar para a tua empresa, para que o match seja perfeito. Empresas parceiras são fundamentais para receber currículos e oportunizar as vagas. Trazer o profissional já capacitado, isso nos beneficia muito, né? Com certeza ele passa por uma avaliação aqui internamente, com o nosso setor de recrutamento. Internamente eles passam por um processo seletivo, e após isso a gente encaminha eles para o mercado de trabalho. O programa Tech Girls, desenvolvido aqui, ensina informática e programação para jovens. Muitas estão frente a frente com o computador pela primeira vez. A oportunidade faz com que estejam mais preparadas para o mercado de trabalho. Acho que a importância do projeto é porque a gente, muitas das vezes, não tem tanta oportunidade para fazer outro tipo de serviço, e acho que o projeto ajuda a gente a abrir portas para a gente ir em outros segmentos, né? Eu quis e aprofundou, me escrevi, estou gostando, e também é bom também como eu quero trabalhar na área de administração. Vai ser muito bom para mim. Bom também porque é perto da minha casa, não é muito longe. Pretendo prosseguir essa área. Também fazer um curso de administração, né? Porque também não adianta só ter um curso de tecnologia e não ter um curso de administração. E eu, como preciso de entrar no mercado, voltar para o mercado de trabalho, eu mandei uma mensagem para a Jaque, e ela falou sobre esse projeto, né? Então, assim, é um projeto bom para a comunidade, é um projeto bom para as pessoas que querem ingressar na área de tecnologia ou investir numa profissão, né? Então, é um projeto bom para todos nós, né? Eu conheci o projeto porque eu já fiz um curso ano passado pela AME, e daí eu fiquei interessada porque eu queria mudar a minha profissão, no caso, não fazer mais do que eu fazia antes. Então, eu resolvi vir aqui e eu estou gostando bastante do curso. A gente traz essas mulheres para dentro da sala de aula e aqui a gente faz toda essa parte de inserção digital, né? Então, ela entra com nenhum conhecimento e sai, inclusive, com propostas de emprego de empresas, porque nós temos aqui uma demanda muito grande de profissionais da área de TI, especialmente aqui dentro de Florianópolis e no Brasil como um todo. Então, essas meninas já saem daqui com ideias de oportunidades de emprego ou mesmo empreenderem na área digital, que é um outro tema que a gente desenvolve bastante. Outro projeto, a Academia do Emprego, está conectado com essas iniciativas e também atua para estimular a participação de moradores em busca de oportunidades. A Nayara é coordenadora da Academia do Emprego, que está relacionada com o projeto Conecta Emprego. Como é que funciona a academia? A Academia do Emprego é uma parceria junto com a Gerando Falcões e AMO. A Gerando Falcões vem com todo o suporte, né? O site onde a gente coloca as vagas de empregos disponíveis no território e eu, como coordenadora, faço a acessibilidade das pessoas do território nesse site. Então, os jovens e os adultos vêm até mim, a gente faz toda uma mentoria profissional com eles, eu entendo também o perfil da pessoa, a gente também busca, além disso, entender em que área que ela pretende se especializar, porque além de a gente incluir ela no mercado de trabalho, a gente incentiva também a qualificação profissional. E o espaço, esse espaço da AMO é para isso, para a gente qualificar esses adultos que estão à procura de empregos para sair daqueles empregos para a SAIS e para o emprego que eles têm um crescimento profissional contínuo. E essa preparação dá mais efetividade, assim, dá mais certeza de que vai conseguir a vaga, né? Não gera frustração também de não conseguir. Sim, é um trabalho também que eles veem que tem mais qualidade de vida, conforto, os horários, a questão também de trabalhar muito tempo com trabalho braçal, a partir de uma certa idade eles acabam ficando mais cansados. Então, a gente recebe mulheres que já têm 40, 50 anos, que estão há anos trabalhando com os serviços gerais, só que aqui elas veem a oportunidade de sair desse espaço. E para, quem sabe, um auxiliar administrativo, e mostrar para eles que existem cargos profissionais que aceitam o ensino médio, como auxiliar administrativo, recepção, que a gente retira essas profissionais do trabalho braçal, né? Acredito que vocês devem ter muitos exemplos de sucesso, assim, qual que te ocorre? Dá para contar um para a gente? De pessoas que acabam, inclusive, se empoderando e tendo seu próprio negócio, empreendendo, né? Sim, a gente tem a Dani até aqui, a menina, a moça do açaí, que ela veio, ela tem curso de vigilante e tudo mais, e a gente conversando sobre o negócio dela, e hoje mesmo ela tem a barraquinha do açaí ali, ela abre toda tarde a barraquinha do açaí dela e gera uma renda pessoal para ela, né? Olhem a Dani aí, colocando em prática os aprendizados. Ela cursou a academia do emprego e decidiu empreender montando o seu próprio negócio. Essa decisão veio logo após eu ficando desempregada e como eu já tinha conhecimento um pouco sobre o açaí, já trabalhei algumas vezes e resolvi dar um pontapé e colocar o meu próprio negócio. Mas também com a ajuda da Associação de Mulheres me ajudou a ter uma mente ampla para fazer um negócio fluir, expandir, sabe? E não desistir da primeira crise que viesse. Eu estou realizada porque eu consigo conciliar meu trabalho, minha casa e meus filhos, entendeu? Coube eles em tudo isso. Isso é essencial, isso é importante para mim. O que mais agregou em tudo isso foi isso, poder estar perto dos meus filhos, poder trabalhar e com o que eu gosto, né? A oficina de serigrafia também é uma capacitação oferecida pelo Conecta Emprego. O grande mérito da oficina, assim, é que elas venham aqui e trabalhem juntas e criam uma coisa meio terapêutica, assim, né? Que não necessariamente o resultado, o produto, seja o foco da oficina, mas que toda essa interação aí com os materiais, com elas mesmas, eu com elas, elas comigo também, que isso se torne uma, sei lá, a gente dê uma esvaziada na cabeça e se divirta, assim, na verdade, né? Aqui elas conhecem na prática técnicas de impressão à tela e se sentem motivadas. Já a Neide foi acolhida pela associação e já participou de vários cursos. Abriu mais a minha mente. É um motivo que eu tenho para, sabe? Eu fico com vontade que chegue já o dia de eu vir para fazer alguma coisa, né? Para abrir mais a minha mente e também transmitir para outras pessoas. Todo este trabalho está focado na competência socioemocional que ajuda o aluno a desenvolver suas emoções e gerenciá-las de forma autônoma e saudável. Assim, são formados os cidadãos mais completos e seguros. As empresas, hoje em dia, elas estão dando muita preferência para quem tem muito mais essa questão de competência com a cultura e a gestão da emoção do que, propriamente, apenas a técnica, né? Eles prezam muito pela questão do controle e também da empatia, né? Ter empatia, hoje em dia, é muito importante para te compreender e ter uma conversa melhor e viver em harmonia dentro da área de trabalho. Hoje conhecemos o Conecta Emprego, um projeto que veio para mudar a realidade da comunidade do Monte Cristo. A iniciativa nasceu através da rede Gerando Falcões que dá visibilidade e oportunidades não apenas para os moradores envolvidos, mas também para as empresas parceiras e para toda a comunidade. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto